Eu já acompanhava bastante stand-up, e aí eu mandei mensagem pro Nando falando que eu gostava de stand-up e tal. Aí só mandei um e-mail pra ele falando que eu gostava e tal, a gente não falou mais nada depois disso. Aí uma época ele queria ajuda pra fazer um blog, eu ajudei ele a fazer o site dele. E aí eu nunca mais falei com o Nando. Aí quando eu me mudei pra São Paulo, eu conheci o Nando aqui de verdade, aí eu comecei a trabalhar com ele. Aí eu falei pra ele assim, Nando, tá ligado? Que eu era aquele cara que te ajudei um tempão atrás. Ele falou, caralho, era tu? Tipo, ele não sabia que era eu, o maluco era tipo um drongado já. Eu tava trabalhando com ele, ele não me conhecia de quatro anos atrás. Mas ele me ajudou bastante aqui a trampar. Assim, quando eu saí do telemarketing, eu comecei a trabalhar com o Nando, ele... Eu lembro que essa... Acho que foi na época que eu fiquei lá morando mesmo. Você não tava ainda morando no prédio? Você morou logo na sequência. É, depois eu me mudei, eu morava ainda no Cassiano, que era do lado. Então eu ia lá todo dia, tipo, duas horas da tarde, acordava o Nando, li os e-mails dele. É uma grande história do... Ele era a Alexa antes de existir a Alexa. Ele acordava o Nando, li os e-mails dele. Chamava a bolha. Bolha, que horas são. Que maravilha. E o Nando, hoje, ele chama de esposa, né? É, o que faz isso? Que lê os e-mails dele. É, vamos trabalhar? Vamos corta? Bora. Depois que o Theo aprender a ler, vai ser o Theo. Tchau, tchau, tchau.